Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, e hoje nós estamos aqui para falar de American Horror Stories, né? Tem gente que confunde ainda as duas séries, não é a mesma coisa. American Horror Stories é uma série spin-off de American Horror Story, onde cada episódio conta uma história diferente. Confesso que a série segue às vezes pra um mundo que não é exatamente o que eu espero, mas enfim. E nós tivemos quatro episódios especiais de Halloween aí que saíram, até porque tem a grava dos atores ainda rolando e tudo mais, então fazer uma temporada completa não rolou. Eu, sinceramente, não sei se vai ter uma segunda parte pra American Horror Stories, porque acho que fez sentido eles lançarem com o Halloween esses quatro episódios, e é isso, assim. Dizem que vai ter a segunda parte, mas não sei, é o certo, assim. E esses episódios tiveram homenagem especial ao Manny Cotto, né? Ele escreveu a idealização, assim, de roteiro de American Horror Stories é do Manny Cotto, e ele morreu, né, esse ano. Então nós tivemos uma homenagem a ele aí nos episódios. E vocês vão me perguntar, Belly, onde você assistiu? O Star Plus não fez ainda, né, o trabalho de colocar na plataforma. A série saiu na Rula, o Star Plus não colocou, não disponibilizou. Então, gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu procurei o canal do Telegram de American Horror Story, né? E, assim, vocês sabem que eu sou 100% apoiadora de assinar os streamings e fazer as coisas legalmente, até porque eu assino todos os streamings, eu procuro falar aqui de séries quando elas saem nos streamings, mas, assim, a gente não tem previsão nenhuma de American Horror Stories sair no Star Plus. Então, enfim. Se você assina o Star Plus, quando sair, provavelmente vai ter um bannerzinho, né, no Star Plus. Mas, enfim. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa família. E se você puder me acompanhar nas redes sociais também, eu tenho feito trabalhos muito legais lá no Insta, no TikTok também. E se você puder me dar um apoio por lá, eu ficaria muito feliz. Bom, nessa terceira temporada de American Horror Stories, nós tivemos quatro episódios com temáticas distintas, assim, e um pouco diferentes do que a gente já viu ali ao longo das duas temporadas anteriores. Quando American Horror Stories foi anunciada, eu confesso que eu achava que a maioria dos episódios seriam de referência à série principal. Tanto é que na primeira temporada a gente tem alguns episódios que fazem referência a coisas mencionadas na temporada principal. A gente, na segunda temporada, tem o episódio do All House, que provavelmente é uma das minhas coisas favoritas do universo Ryan Murphy, que já foram feitas, assim, sou apaixonada por o All House de verdade. Se você for de American Horror Story e você não assistiu o All House, você tá perdendo, porque esse episódio é sensacional. E ele é como se fosse um prequel, assim, sabe? É algo antes de Colvan, né? Que é a terceira temporada. Então, assim, é sensacional. Muito bom mesmo. E nessa terceira temporada, nós tivemos o episódio Bestie, o episódio Daphne, o episódio Tapeworm e o episódio Orgon. Tapeworm provavelmente vai ser traduzido pra Atenia, né? Mas os outros, eu acho que... Orgon também, né? Enfim, mas é... Bestie e Daphne, eu acredito que vão ser os mesmos nomes em português. E vamos aí falar um pouquinho de cada episódio. Começando com Bestie, que é um episódio que nós temos a Jessica Barden no papel da Bestie. E eu gosto muito da Jessica Barden, vocês sabem que eu sou muito fã de The End of the Fucking World. E eu fiquei feliz em ver ela. Assim, a maquiagem dela tá sensacional, né? Ela parece outra pessoa. Ninguém diz que é a Jessica Barden se você não sabe que é a Jessica Barden ali naquele papel. E ela ainda faz uma participaçãozinha em Tapeworm, que é o terceiro episódio. Mas, muito interessante a direção, inclusive, do marido dela. E é um episódio, cara. Muitas pessoas, assim, ficaram indignadas. Falaram que era horrível o episódio, não sei o quê. Gente, eu não desgostei do episódio, não. Eu curti o episódio, assim. É claro que eu sempre crio uma certa expectativa alta, assim, pra American Horror Stories. Mas eu achei essa terceira temporada, de um modo geral, mais interessante que as outras, assim. Melhor que a primeira, com certeza. E, assim, não é melhor que o episódio Dollhouse da temporada anterior. Mas, de um modo geral, esses quatro episódios, pra mim, foram melhores que os episódios da segunda temporada também. E eu entendo as pessoas não gostarem de Best, assim. Não gostarem do final. Achar o final um pouco frustrante. Uma energia meio Stephen King escrevendo finais. Pra quem nunca leu Stephen King. Stephen King cria atmosférias incríveis pra histórias e não sabe como finalizar elas, né? A maioria dos livros dele tem finais horríveis, mas, enfim. Só que, cara, eu achei interessante, assim. Eu acho que tem várias questões, assim, meio de favorecimento do roteiro, assim. De facilitar a situação do roteiro. Mas, de uma forma geral, assim, eu achei curioso, assim, sabe? Eu gostei da abordagem e tal. E tem que parar pra pensar que é uma adolescente, né? Sendo manipulado, assim, né? E adolescente é sem noção, né? A gente tem que concordar que adolescente é sem noção. Então, pra quem não assistiu ainda, Bestie conta a história de uma garota que é muito fã de uma drag queen. E ela tá assistindo sempre as lives dessa drag queen e tal. E aí, um dia, no chat, né, dessa drag, tem... Fica ela... Tipo, termina uma live, daí as pessoas vão embora da live. E daí fica ela e uma pessoa manda pra ela uma mensagem ali no chat. E elas começam a se corresponder. E daí você fica, cara, não é possível que essa guria é tão trouxa que tá caindo nessa. Que tá, tipo, fazendo amizade com essa pessoa esquisita. Porque, tipo, elas ligam uma chamada de vídeo, né? Muitos erros, né? Muitos erros em sequência. Talvez seja isso que tem irritado as pessoas no episódio, assim. Mas, gente, é filme de terror e é com adolescente, né? Então, a gente tem que esperar ali que tem um protagonismo burro por parte, né? Da história. Então, gosto muito do termo protagonismo burro. Só que essa pessoa que tá do outro lado da tela é completamente desfigurada, assim, né? E, assim, na história, a Best, né? Ela se chama de Best. Ela dá uma justificativa ali pra ela ser assim e tal e tudo mais. Só que a gente não tem 100% de certeza que é exatamente isso que aconteceu com ela, né? Até porque a história vai caminhando aí pra algo bizarro acontecendo no final. E quando tem o desfecho da trama, assim, que eles vão parar naquela casa e tudo mais. Como vocês podem perceber, eu não tô dando muitos detalhes com o contexto pra quem não assistiu. Então, quem não assistiu vai ter que ir assistir pra entender o que eu tô falando. Mas, quando eles vão pro desfecho da casa, é interessante porque você se faz perguntas. E, tipo, cara, como ela tá ali? Como ela foi parar ali? O que é aquela casa? Ela é humana mesmo? Então, assim, o episódio traz vários questionamentos com relação a isso, assim, né? Será que a Best é uma adolescente mesmo? Será que é uma criatura que tá ali ocupando aquele corpo e tudo mais? Então, são várias perguntas, assim, que a história traz. E o final é um final bem caótico, assim. Eu gosto porque traz uma certa lição de, tipo, não confio em quem você conhece na internet. Uma vibe meio, assim, em filme de terror. É com uma trama simples, assim. Mas, gente, eu não odiei Best, assim. Eu até entendo quem não gostou, mas não achei ruim, gente. Eu achei que foi uma história, assim, dentro do universo de um mundo de terror, ok. E aí, a gente tem o segundo episódio, que eu acho que é o meu episódio favorito, que é Daphne. E, inclusive, nós temos a Gwyneth Paltrow nesse episódio, só que apenas com a voz dela. Esse episódio fala sobre uma inteligência artificial, tipo uma Alexa, assim, que é uma secretária, assim, do protagonista. E ele tá ali, dentro do universo do segundo episódio, eles estão passando por uma outra pandemia, que não é da Covid, inclusive a Covid já é mencionada na história, mas não é a pandemia de Covid, é uma outra coisa, é um vírus que pode causar cegueira nas pessoas. Então, ele tá dentro de casa, ali, isolamento e tal, e essa secretária fica meio que fazendo companhia pra ele, né. Uma secretária virtual, né, gente, de uma pessoa. E ela é muito boa em fazer coisas, né. Ela consegue coisas bizarras, assim, pra ele. E ele, tipo, consegue ajudar ele a enriquecer, a fazer várias coisas e tal. Tem acesso a vários dados de várias pessoas e tudo. Então, assim, ele começa a se ver envolvido nessa situação ali, né, de, tipo, Cara, tô conseguindo muita coisa por causa dessa secretária. E aí, a gente tem uma coisa bem Black Mirror, né, pra quem gosta de Black Mirror, esse episódio é perfeito. Até porque, ultimamente, Black Mirror tem feito menos episódios com tecnologia, né. E já a American Horror Stories tem partido um pouco pra esse lado, né. A gente tem Aura também, na temporada anterior, que é um episódio legal, que também lida com tecnologia, assim, né. Então, nós temos essa situação ali de que ele tá super empolgado por causa dessa inteligência artificial ali que tá ajudando ele a conquistar as coisas. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a se ver tomado por essa situação e controlado por essa secretária, assim, né. Então, e também meio que um envolvimento quase emocional, assim, então tem uma onda meio her aí no meio e tal. Então, é muito doido porque a série vai caminhando, o episódio, né, no caso, vai caminhando pra algo que sai muito do controle dele e do quanto a tecnologia pode dominar as nossas vidas, né. Assim, normalmente essas coisas de tecnologia fala, aborda essa história, né, de como a tecnologia pode dominar as nossas vidas. E como a tecnologia acaba substituindo ali pessoas na vida do cara e tal. Então, e a Gwyneth Paltrow faz a voz dessa inteligência artificial, né, dessa secretária virtual ali, né, enfim. Só que aí, o episódio vai pra um desfecho completamente inusitado, né, de tudo que vai acontecendo, assim. E aí, você começa a se questionar, cara, esse cara tava doido? Ou essas coisas todas realmente aconteceram? Então, você fica ali, né, nesse impasse de querer entender qual que é a realidade da história, né. Ele tava delirando porque o próprio policial menciona, né, assim, cara, na pandemia de covid você também ficou meio assim das ideias, não sei o que, a sua mãe falou e tal. Então, a gente começa a se questionar o que foi verdade, o que não foi verdade. Até que no final, né, da cena, a gente tem aquele momento da Daphne se iluminando. Então, nos explica, né, ali, o episódio nos mostra que, sim, é tudo real, né, mas se você não assistiu pra saber o que é tudo real, você vai ter que ver, né, assistir o episódio pra entender o que eu tô falando. Mas, sim, né, a Daphne brilhar ali no final dá a entender que, de fato, é tudo real. Aí, nós vamos para o terceiro episódio, que é Tape Worm, que é um tema que é muito recorrente nos trabalhos do Ryan Murphy, assim, né. É o fato da indústria da beleza, da indústria, tipo, de Hollywood, enfim, né, o caso do modelo não é de Hollywood, né, mas eu digo indústria da fama mesmo, assim. É de ter essa questão de parâmetros de beleza, né, de ideais de beleza. Nós temos um episódio também na temporada anterior que fala sobre, justamente, tipo, cirurgias plásticas e tudo mais, e que também é um bom episódio, né. Eu falei da segunda temporada, mas a segunda temporada, ela foi... A primeira temporada de American Horror Stories é muito ruim, mas a segunda, ela é uma temporada interessante, ela tem alguns episódios que dão uma caída, mas a segunda é uma boa temporada. E, em Tape Worm, a gente vê uma protagonista que sonha em ser modelo, e que ela vai, né, pra agência e tudo mais, e a dona da agência fala que ela tem o X Factor, né, que eles falam nos Estados Unidos, que, tipo, ela tem a coisa, ela tem o molho, mas ela tava, entre aspas, muito gorda para seguir a carreira, né. E, gente, nesse universo, né, de modelo, claro que existem as modelos plus size, né, as modelos mais velhas, né, hoje nós temos, né, essa gama, assim, de corpos mais variados e tudo mais, só que essa indústria high fashion, né, tipo, de marcas de luxo e coisas assim, cara, eles querem as meninas, tipo, que são super magras, né, que estão dentro de um padrão de magreza, de altura, de beleza X, não sei o quê. Então, tipo, a gente sabe que existe um grande padrão dentro desse universo, e daí ela estava acima, né, do padrão, fora do padrão, né, no caso, do que precisava. Aí, ela, né, vai, ela conhece uma amiga que é uma fofa, gente, eu adorei a atriz que faz a Heather, que é a amiga da protagonista, inclusive, ela é modelo, ela é modelo, e esse é um dos primeiros trabalhos dela como atriz, e eu achei que ela mandou bem, assim, na personagem, ela tava super bem, assim, em cena. E dá pra ver que ela é modelo, tipo, a postura da pessoa é diferente quando a pessoa é modelo, mas, enfim, aí a Heather recomendou um médico, né, que, inclusive, o nome do médico é Tadeus, a homenagem à American Horror Story, gente, ela sempre está lá, entendeu, sempre tem um easter eggzinho, sempre tem um easter eggzinho, pra quem não pegou, Murder House, o nome do infantata é Tadeus. Mas aí, ela vai no médico e tal, e ela consegue, né, usar os remédios, tudo que precisa, só que ela tinha um problema no coração, então, tipo, esse remédio que ela usava, não podia continuar o uso, porque poderia fazer mal pra ela, né, fisicamente e tal. Então, o médico sugere uma coisa bizarra, que é ela ingerir uma tênia, ela manter uma tênia dentro do corpo dela. Eu fiquei muito sem reação, velho, eu fiquei muito sem reação, eu fiquei, mano, não é possível que eu tô vendo isso. Só que, tipo, não é possível que eu tô vendo isso, não de, nossa, que ridículo e não sei o que, não sei o que, eu fiquei, tipo, chocada, eu fiquei chocada, fiquei chocada, tipo, é um filme de terror, é um filme de terror. Tipo, olha o que as pessoas são capazes de fazer, pra elas terem o que elas querem, né, tipo, pra alcançar a magreza ideal. Fiquei transtornada, fiquei transtornada, não acreditei que eu não ia topar. Só que daí o médico deixa muito claro, né, tipo, não coma mais do que deveria, né, tipo, coma normalmente. Porque se você comer mais do que deveria, tipo, a fome da tênia é insaciável. Então, tipo, se comesse mais do que deveria, a tênia ia também comer mais do que deveria, crescer mais do que deveria. Enfim, gente, aí vários bizarrices acontecem, né, com relação à personalidade dela, né, com relação ao humor dela. E aí a gente caminha aí pra um final bem caótico, né. Só que eu achei interessante o final, não desgostei do final, não. Eu achei o episódio, de modo geral, assim, interessante. Então, outra história que tomou um bom aí. Bom, e aí a gente tem o quarto episódio, que é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Petra Collins. Gente, eu sou muito fã da Petra, tipo, eu acho o trabalho dela maravilhoso. Pra quem não sabe, toda a identidade visual que todo mundo enaltece tanto de Euphoria, foi criada por ela, né. O Sam Lebson simplesmente roubou, né, a estética que ela criou pra Euphoria. E é isso, entendeu? Eu queria muito que a Diva processasse ele. Mas, assim, ela dirigiu já muitos clipes também. Tipo, por exemplo, o Good For You, da Olivia Rodrigo, ela que dirigiu. Então, ela tem essa coisa dessa estética meio assim, sabe. Adoro ela, eu sigo ela no Instagram. Eu acho o trabalho dela sensacional. Ela é muito, muito boa. E quando eu soube que ela ia dirigir, eu fiquei muito feliz. Apesar de eu achar que é um dos roteiros mais fracos, entre os quatro, assim. O episódio em si vale a pena, porque ele, cara, ele é bom de ver, sabe. Ele visualmente é muito lindo, assim. O episódio já abre com um plano de sequência sensacional, assim. Porque o protagonista, ele tem uma dificuldade de ter um apego emocional com uma mulher, não sei o quê. E daí ele fica com várias. E aí a gente tem um plano de sequência logo na primeira cena, que vai trocando as mulheres. E, cara, incrível. A Petra é incrível. Então, a gente tem várias cenas também de side-side, assim, sabe. Tipo, duas imagens de ângulos diferentes na mesma tela. Que isso também é utilizado bastante em Euphoria, que é uma coisa que a Petra costuma usar nos projetos dela. E, basicamente, esse cara saiu com uma mina. E ele acordou, no dia seguinte, com um corte aqui, né. E ele estava sem um rinho e com um negócio dentro dele. E é isso. E daí, no episódio, ele quer entender o que aconteceu. Como que ele ficou sem um rinho. O que esse negócio está dentro dele. O médico não sabe identificar o que é. E aí ele vai em busca de querer entender o que está rolando. Descobre ali uma questão toda de um mercado de venda de órgãos. Enfim. Então, a história ruma aí para um caminho meio esperado. Assim, apesar de, no finalzinho, a gente ter um plot twist bom, assim. Mas, assim, a história, no geral, assim, ela não é tão, assim, inovadora, sabe. Mas a direção é muito legal. É muito bem feita, assim. Dá gosto de assistir, assim. E eu fico feliz que o Ryan esteja dando oportunidade para diretores tão legais, assim, sabe. Porque, para mim, enriquece muito a história ter diretores assim, sabe. Tipo, inclusive, eu ficaria muito feliz se a gente tivesse uma temporada de American Horror Story dirigida pela Petra. Nossa senhora, cara. Ia ser, assim, o acontecimento. Ia ser o acontecimento. Talvez a décima terceira temporada o Ryan queira dirigir, porque a gente não tem confirmação de que seria renovada para mais temporadas. Por enquanto, a American Horror Story só está renovada até a próxima, né. Tipo, essa atual ideia próxima. Então, talvez o Ryan queira dirigir, porque talvez venha a ser a última temporada de American Horror Story, né. Mas, caso renovem a série por mais tempo, quem sabe aí a gente não vê uma Petra Collins futuramente dirigindo a American Horror Story. Ou outro projeto do Ryan também, assim, porque ele é bem feliz. Eu gosto demais dela. Acho que a minha ordem de episódios favorita é, em primeiro lugar, Daphne. Em segundo lugar, Tape Worm. Em terceiro lugar, Bestie. E em quarto lugar, Orgon. Por mais que a direção da Petra Collins seja absolutamente incrível, assim. E eu tenha amado muito o visual do episódio, não tanto o texto. E, bom, gente, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre American Horror Story, terceira temporada. É uma primeira parte aí de quatro episódios especiais de Halloween. Comenta aí qual foi o seu episódio favorito da temporada. Lembrando que a série vai sair no Star Plus um dia, quem sabe. Não temos notícias ainda de quando vai ser. Não deram data de nada. Enfim, gente, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.